E hoje eu vou trazer esses produtos pra vocês. Pra descobrir pra que serve, fica até o final do vídeo. Se inscreve no canal pra você descobrir mais produtos, truques, modo de utilização de produtos. Aqui, gente, é um produto incrível pra você utilizar aí no seu relacionamento pra complementar ou fazer alguma coisa diferente. Que é a gente acostumado com o básico. E quando você proporciona alguma coisa diferente, gera encantamento, gera curiosidade. E é bem simples. Olha aqui, ele é um copinho. Mas nesse copinho é que tá o segredo. Tcharam! É uma vela. Olha aqui pra vocês, é o pavio. É uma vela. Isso aqui é uma espécie de sorvete. A textura é de sorvete. Porém, quando você coloca fogo, isso aqui vai derreter. Aí ele vai derreter e vai virar um óleo. Um olhinho que você vai passar na pele e fazer a massagem. Você pode espalhar esse óleo pra fazer a massagem. Você deixa lá ele queimando. A hora que você queimou um pouquinho, você vai e joga o óleo na pele. Faz a massagem. E mais, gente, pô, tipo, a boca é 100% comestível. Então, uma dica. Prepare um jantar bem legal. Coloque lá a velinha queimando na hora que vocês estiverem comendo. Deixa lá. Depois da refeição, você pega essa velinha, apaga o fogo e joga esse óleo no corpo da pessoa. Gente, é sensual. É atrativo. É gostoso. O cheiro é bom. O sabor é bom. Pode jogar direto na partinha em cima. Não tem problema. É pra como o casal sai mesmo da rotina. Se você gostou desse produto, ele é bem baratinho. Tá disponível no nosso site. A gente entrega em qualquer local do Brasil. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.